Numa distribuição Walt Disney, Disneylândia! Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje com a história, O Segredo da Mina de Prata. Versão Brasileira, Herbert Richards. Se você viajar pelo interior do Arizona, você encontrará muitas cidades fantasmas como estas. Os homens que moraram aqui poderiam lhes contar belas histórias sobre como elas foram. Nossa história é sobre como é atualmente aqui na cidade de Gloria, Arizona, onde a única casa habitável aloja toda a população da cidade. Um homem chamado Charlie Jackson. Charlie é gerente do departamento municipal de água, diretor de todo o tráfego aéreo local e de praticamente tudo na cidade. Ninguém irá encontrar a Mina de Prata após a explosão bloquear o túnel. Mais tarde, depois que Pete se for, ele pode abri-lo novamente. Está você, Ringo? Então você não acompanhou o tal do Pete? Tchau, Ringo. O que é isso?